Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andaril e estamos começando mais um episódio de 7 Days to Die E hoje nós vamos pra neve, de volta pra neve Um lugar muito bom, muito perigoso, muito zumbis também E vou fazer algumas minções por lá E não esqueça que eu tô em todas as tardes em live na Twitch Pra quem quiser seguir o canal por lá, o link tá na descrição E não esqueça de dar o like nesse vídeo se você gostou Se inscrever no canal se você não for inscrito Ativar o sino pra ser notificado dos próximos vídeos Vamos ver, vamos ver Working Steve Tools Caraca, que interessante isso aqui, cara Deixa eu dar uma olhada Working Steve Tools Olha como é que ficou a loja de material Muito maneiro Tem zumbi aqui dentro? Tem gente aí? Tem gente aí? Ah, tem sim Só tem um cara Olha como é que tem Quanto lugar pra vasculhar agora Meu Deus Meu Deus Opa Chegou a galera Quebrou a minha... Ah, merda Quebrou Não tem como reparar, né? Tem que achar uma pedra aqui pra gente Cara, tem muita coisa, gente Muito ponto de interesse Opa Meu Deus Ih, caraca Nossa, tem muita coisa aqui Cara, deixa eu fazer a missão Primeiro, antes de anotecer Eu quero voltar pro comerciante Depois eu vou voltar aqui Eu vou marcar isso aqui como loja de material de construção Tem muita coisa aqui, muita ferramenta Ponto de interesse Ponto de interesse É... É... Loja... Loja construção Construi Não dá pra escrever muita coisa Bom, depois a gente volta aqui Pode ter a motosserra ultrada aqui Eu sei Eu quero fazer a missão antes que escureça Eu tenho que achar pedra Pra poder reparar a minha marreta Ô, louco Ô, louco É uma cidade? Ah, encontrei outra cidade, galera Bom saber Bom saber, então Que cidade é essa? Dearsville 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 Ah, molecada Mais uma cidade grande Nossa Aí sim Grande pra caraca Mas vamos pra missão Olha esse cenário Meu Deus Olha que coisa linda Cara, na moral Olha isso Não, para Olha esse cenário, cara Olha esse cenário, mano O jogo nunca esteve tão bonito assim Olha isso, cara O jogo nunca esteve tão bonito assim Sem sobra de dúvida Fazer base no gelo Tá chamando, hein Base no gelo Tá chamando, hein Vambora Eu vou fazer depois Uma escalada nessa montanha, cara Deve ter muita coisa boa lá pra cima Camping rest area Bom, tem uma casa pra lá Vamos seguir a missão Fazer um posto avançado lá pra cima Ô, maluco Quase que eu caio na água E já era Nossa Que troll essa base aqui Não tem estrada Vamos pela mata Tem a missão também de matar Lenhador com machado, né Encontrar algum lenhador aqui Já viu, né Muito bem, galera Chegamos na missão De limpar o local Na neve Mais um lugar encontrado Olha aqui quanto ferro Vou marcar aqui como lugar de ferro Muito ferro mesmo Nessa região Muito ferro aqui Olha o lenhador Uma das missões é Vá até a ponto de encontro Mate alguns zumbis Lenhadores com machado Não diz quanto Não diz quanto Mas Aqui vamos nós Vem zumbi Vem, lenhador Vem Vamos Vamo 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 E aí Concluiu a missão Mate alguns zumbis Lenhadores com machado Não fala quantos, cara Deve ser o quê? Três Três Tem lugar certo pra ela? Não, não Quer dizer Ah, tem Tem lugar certo Verdade Tem lugar próprio Pode crer Bom Tudo bem É 1.2km aqui Bom Olha essa casa aqui Maneira Meu Deus Quanta coisa maneira Uau 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 Chegamos Muito bem, galera Partiu Missão São 8h30 Tem um zumbizão ali na frente Chegando Limpa a área Vamo pegar a picareta Pra quebrar isso aqui É metal Meu Deus Chegou a galera Calma, meu irmão Tá, tudo bem Perdeu a cabeça Descontrolou Já estão aqui Haha Então toma Nossa É o zumbi Esse aqui é forte Hein Acabou, meu irmão Não morre É aferal, né É aferal Vamo lá Vamo chegar aqui Dar mais um tirinho Pro alto Tá É pra limpar a área Tem muito cimento Aqui também Vamo limpar a área Primeiro Depois a gente vai escolher Vamo por cima Aproveitar Já que tem que Limpar A gente limpa assim Opa Tranquilo O que ele tá mostrando pra cá Tá apontando alguma coisa Temos um zumbi Temos um zumbi Errou Tô atrás de você Muito bem Não limpou a área Tem que limpar mais Tem muita coisa pra cá Tá, aqui já foi tudo Munição de 762 Coisa boa Vou pegar essa vela pra mim Agora é pro subsolo Provavelmente É o que tudo indica Depois eu vejo essa Cozinha Opa Nossa É parede falsa Olha isso, cara Vamo lá Uma galera boa Boa Foi tudo Boa galera Limpamos tudo Mas acho que vai ser Ter que esperar Amanhecer Pra falar com o comerciante Vamo ver Foi tudo Limpamos tudo Vamo ver O que tem nessas caixas Aqui A neve é maneira, né Martelo Dois E Marreta de ferro A nossa marreta de pedra Ela dá 22 de dano Essa aqui dá 37 O ataque potente 75 Muito melhor Gasta 36 de vigor Essa aqui gasta 32 Ou seja A marreta de pedra É mais leve Mas é aquela história Gasta menos dano A marreta de ferro É mais pesada Mas dá muito mais dano Porra Vou usar ela Vamos usar ela Show de bola Eu vou levar o cimento Também pra nossa base Aproveitar Ela é bem menta Pistola Vamo sucatear isso Peça de facão Peça de besta Peça de rifle E peça de soco inglês Cara Tava querendo fazer um soco inglês Pra gente depois Aqui ó Soco inglês de aço Tem que liberar o diagrama dele Né Aqui foi tudo Tem essa parte aqui Tem zumbi aqui ainda Não Aqui já foi tudo É parede falsa É parede falsa Não é parede falsa É parede Como é que é o nome É o drywall Né Ah moleque Diagrama de motosserra Show Tava falando pra vocês Mais cedo Que eu precisava De motosserra E a motosserra Precisa Se eu não me engano De peça de motor Que eu não tenho ainda Ah tem um baú aqui Opa Aí sim Luva de ferro Mas ela é muito pesadona Escolpeta nível 12 Os zumbis tão chegando Curativo Bandagem É munição Show Caraca galera Seta flamejante Agora que eu vi Causar inimigo Nossa Pera aí Usa Modificar Caraca Olha onde que tá O fogo agora O fogo tá saindo Pela ponta De cima Que maneiro Olha isso Aí sim galera Vambora Pega fogo Já morreu com uma só Viu Que maneiro Cara Tô com free Mas eu imagino Que a tocha esquente Né Melhor arma que tem Cara Isso aqui pra vender Tá vendo É bom que ilumina também É 2 e 1 Nitrato Isso aqui Posso vender essa receita Ah tem que tomar cuidado Pra não pegar fogo a gente É verdade Isso é verdade Vamos fazer a receita aqui Logo de curativo De primeiro socorro Preciso de fragmento De tecido Não Isso aqui é puro É eu tô sem fragmento De tecido aqui Tudo bem Come mais carne Toma um café logo Pra aguentar Da resistência de calor Também né Imagino que sim Aqui é pedra Vou pegar aqui Olha aí Aprendemos a fazer Receita de soli d'água Essa caixa aqui Será que tem alguma coisa Nela Uma mesa Um sofá Ok Pode ter coisa no telhado Opa Mais cimento aqui Esse jogo é muito bom Né galera Tem muita coisa Pra fazer Vocês concordam Comigo Tem muita É muita É muita coisa Olha só quanto cimento Ali meu irmão Peraí Aqui tá indicando Alguma coisa Pra subir Eu vou subir Vamos ver o que Isso aqui dá É ok Vamos fazer o bloco Aqui pra subir Um telhado Pode ser que tenha Alguma coisa interessante Aqui pra cima Vamos ver Chaminé Nada Aqui a parte De trás da casa Churrasqueira ali Aqui tem um telhado Tava em construção ainda Beleza Tá bom Aqui pode ter alguma coisa Deixa eu ver Ah Peraí Olha 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 as luzes Olha isso Olha o que tem Escondido aqui Uma caixa Ah Pode ser que não tenha Nada interessante Na caixa Mas Já é alguma coisa Ele gasta Muito Estranho Com esse machado Vamos ver Ah Cacetete Né Muito bem Rola Ok galera Foi tudo Tá Aqui a parte de trás Foi tudo aqui Foi Foi tudo aqui Vamos pegar os cimentos Aqui Tem muito Olha o coelhinho ali Comida Comida Confere se não tem nada Embaixo A gente veio do subsolo Podemos dar uma conferida Se ficou alguma coisa Para trás Sim Podemos dar uma conferida Sim Foi aqui que eu destruí Tudo Olha o coelhinho ali Beleza Comemos o coelho Show de bola Baga de neve Pode ser uma boa Pegar um mexerinho Já come Mais um mexerinho Tudo bem galera Foi tudo aqui Tem uma coisa escondida Aqui embaixo Acho que não Bom É Tem uma missão Tem uma missão Aqui perto Do lenhador A um quilômetro Eu só não sei Onde que encontra Ele fala aqui Sou um lenhador Ah daqui Aceitar a missão Mas se eu aceitar Exibir no mapa Ok Exibir no mapa agora Ah Eu tenho que terminar essa Não dá para fazer duas Exibir no mapa de novo E aí meu irmãozão Mas que tranquilidade Tranquilidade Vamos embora Voltar para Nossa base Bora voltar Deixa eu ver aqui Dá para seguir por aqui É um bom caminho Vamos seguir por aqui Vamos entrar pela neve Que eu não vou Que eu não desbravei a neve ainda Vamos seguir Porque a minibike Não dá para fazer isso Tá ligado Mas com essa aqui Dá para ver Pera aí Nas missões Tem outro botão Pera aí Nas missões Tem que Tem que ativar Mas eu tenho medo Eu tenho medo De ativar ela E perder minha anterior Tá ligado Em cima Ah ok Exibir no mapa Ah Ah ok Achei Boa galera Valeu Valeu Sou um lenhador E estou de boa Ah ok Ali em cima Estava vendo errado O tempo todo Show de bola Valeu gente Brigadão Ótimo É na busca de cima É na busca aqui de cima Show Então vamos embora Vamos embora voltando E fazer essa missão Do lenhador também Já faz dois em um Até agora Eu só descobri Um mercador São cinco mercadores Se eu não me engano Por todo o mapa Opa 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 Outra cidadezinha Aqui Ó louco Cara Mais uma cidade Maneira Tem muita cidade Cara Para a gente explorar Esse jogo Tem Infinito De coisa Para fazer Dá para seguir Por aqui Da outra estrada É Tem que achar Mais livraria Ah tá Ok Percebi Que é isso aqui Aqui Uma outra cidade Também Que a gente já foi Tá Vou atrapelar você Que tal Levanta Quase eles não pegam fogo Agora né Ah é verdade Agora os comerciantes Estão dropando na cidade Quando ela é grande É verdade É novidade galera Antes os comerciantes Se não me engano Ficavam fora De lugares de acesso Inclusive aquele que eu achei É um deles Bom Vamos ver Ok Chegando Na região Do lenhador Vamos lá Aqui Mas aí cá Mas peraí Peraí Se eu aceitar Essa missão A missão que eu fiz Acaba né Tem isso também né Se eu aceitar A missão agora Eu perco A missão que eu tenho Ah tá Então não É melhor vender Para o comerciante É Entregar a nossa missão Para o comerciante E fazer aqui Eu acho que eu fiz isso Acabou com a minha brincadeira Mas eu fiz isso uma vez Bom Posso estar enganado Chegamos no comerciante Ele vai Ele vai Abrir daqui a 6 e 6 6 e 5 Ou seja Daqui a 2 minutos Da vida real Muito bem galera Amanheceu Vamos ali Concluir a missão Temos duas missões De matar Os rumbis Bêbados No soco E essa missão De limpar a área É uma missão Do comerciante Eu quero pegar As missões De tier 2 3 4 5 Que são as melhores Missões E mais difíceis Caraca Qual a recompensa Do zumbi Do zumbi Ah tá Esse aqui É de matar Zumbi no soco Sobre efeito de álcool 550 XP E 300 fichas Esse aqui é fraquinho Agora a dele Opa Essa modificação Racha madeira Eu já tenho Já tenho Então vou pegar Manual de arma automática Manutenção Volume 3 Manutenção Aprenda Aprenda a preservar Suas armas automáticas E a evitar Que elas te deixem na mão Armas automáticas Tem 20% menos Degradação Ok 3.300 XP 800 fichas De cassino Concluído Vamos pegar O trabalho do coelho Tudo tier 1 Né cara Eu vou fazer o seguinte Eu vou pro norte Eu vou fazer o seguinte Eu vou pro norte Oh, obrigado Vou pegar a missão Do norte Para poder fazer Aquela missão Do metal do zumbi Aleador Também Tem tesouros Ácido É uma gente Descobrir essa dica Adicionar uma chance Do coelho A taça de carro Que mais tem que Vale a pena Tem que fazer 10 missões Tier 1 Para liberar a tier 2 É assim por diante Ah, valeu Rockski Rockski Não sabia disso Não Perseguição Noturno Arma cortante Faz mais dano À noite Interessante Interessante Cara Modificação Lanterna Lanterna De arma Instalava Em qualquer arma De fogo Ou Besta Ih, vale a pena Comprar isso Para arma Pode, vale a pena Hein, cara Vale a pena Para a lua de sangue Pode, vale a pena Vou comprar Vamos ver se tem Coisa Para fazermos No trado Ou se ele tem Trado Deixa eu ver se ele tem Trado Não Vou pegar carvão Logo Com ele Amém 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 Vamos prender esse livro Bota na AK-47 Ó Lanterninha pra arma Maneiro Já roubei ele já, galera Não dá pra roubar de novo Lanterninha pra arma É uma boa, hein Ah, eu Esqueci o principal, velho Ganhar dinheiro Vender as paradas Ai, caraca Vamos lá Pronto 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 Obrigado por comprar aqui Vem de novo Será que ele vende Capacete com lanterna? Seria o melhor de todos Não Ah, obrigado Você pode, senhor Não, a laser Eu vou botar na pistola Aixe Coloca na 12 Aumenta a precisão Ok Show de bola, galera Agora Agora tem que Upar habilidades Também Tem muita coisa pra fazer Cara O chapéu do minerador É a inteligência De minerador superior Não é? Ou é encontrando Talvez Saber que ferramentas Ótimas É Bom Eu tenho dois Três leves pra upar Agora que eu reparei Mano Eu vou upar O que? Eu quero fazer Logo Daqui a pouco O Girocóptero Que precisa de inteligência Dez Bom, vamos pensando Que a gente tem que melhorar Galera Tem muita coisa pra fazer De melhoria ainda Beleza? Bom, galera Deu bom, hein? Fizemos uma toca Fizemos uma missão Tem que agora Fazer mais missão Tem que upar essa base Ela tá muito Pequena ainda Mas tá boa demais E é isso aí E é isso aí, galera Porra, mano O jogo tá maravilhoso O Alpha 19 Tô adorando Tô adorando Tô adorando Tô adorando